Vamos hoje a pergunta aqui do Yuri Rangel, tá, ele deixou como é ter um dos maiores canais de hardware do Brasil, uma bosta, pronto, próxima pergunta, próxima pergunta, cara, uma extrema, uma extrema pistacheta. Cara, vamos, assim, eu vou dar a minha opinião nessa questão que é o seguinte, cara, chegou um tempo, chegou um tempo no, chegou um tempo dentro do Brasil que nós éramos o maior canal de hardware, tá, que se tu juntasse os outros três ou quatro canais de hardware do Brasil, que na época tinha, né, não dava, nós pegássemos os cinco canais, os cinco maiores canais do Brasil, a chipart era o primeiro, era o maior, e tu pegásse os outros quatro abaixo, se tu juntasse as visualizações de todos, não dava as visualizações da chipart. Então, tipo assim, quando a gente estava nesse período, a gente se sentiu muito confortável, por quê? Eu me sentia muito confortável, por quê? Porque quando alguém passava alguma desinformação, a gente ia lá, fazia benchmark, fazia todos os testes que nós tínhamos que fazer, e nós íamos a público e liberávamos aquele teste, e nós descredibilizávamos as pessoas que estavam fazendo merda, entendeu? E isso era muito confortável, era muito cômodo pra nós, chegava alguém e falava assim, ah, mas essa placa dá mais desempenho, nós íamos lá fazer o teste, mostrava, ah, mas isso aqui é aquilo, nós íamos lá fazer o teste, mas dual chain é quando não sei o que, nós íamos lá fazer o teste. Então, a gente se sentiu muito confortável por muitos e muitos anos fazendo isso, né, e chegou um momento que a gente parou de seguir o algoritmo do YouTube e tal, e a gente nunca foi atrás de algoritmo, na verdade, mas chegou um ponto que outros canais focados em vender esperança, vender sonho, em vender alguma outra coisa pra vocês começaram a crescer muito, e beleza, eles têm o mérito deles e tal, apesar de eu achar um lixo completo, mas eles têm o mérito deles, eles vendem sonho pra criança, pessoas que não produzem nada e não trabalham, né, têm o mérito deles. E, então, antes, quando acontecia algum problema, acontecia alguma coisa que nós achávamos ruim no mercado, nós íamos e fazíamos um vídeo e nós resolvíamos aquele problema. Hoje não, hoje a gente, tipo assim, a gente faz um vídeo anunciando, fazendo alguma parada, dá 20 mil views, 30 mil views. Enquanto as pessoas que vendem desinformação, que vendem sonho, que vendem esse tipo de coisa, têm 5, 6, às vezes 10 vezes mais views do que o cara. Então, inverteu-se aquela parada de nós, nós éramos, nós éramos por muito tempo o maior canal de hardware do Brasil, em visualizações, em inscritos, em comentários, em tudo. E a gente perdeu esse posto já faz um certo tempo, pelo menos em visualizações, não em relevância, em relevância nós ainda somos, eu não vou dizer o maior, né, porque seria, seria meio chato, mas nós somos o canal mais relevante de hardware do Brasil. A relevância a gente tem como medir, né? Então, tipo assim, relevância tem como medir, né? Visualização é meio esquisito. Mas, tipo assim, a gente perdeu esse cargo, né, de maior canal de hardware do Brasil, porque, sinceramente, eu não acho que inscritos significa alguma coisa. A gente sempre falou isso, né? A gente nunca foi meta de inscritos e coisa da outra, tipo, 100 mil inscritos, pra mim, não tanto faz, 200 mil, 1 milhão, 30 milhões, né? Agora eu olhei um vídeo de um cara com 8 milhões de inscritos, fazendo live pra 90 pessoas. Então, tipo assim, relevância é muito mais importante do que visualizações ou que inscritos ou que não sei o que lá. Mas a minha visão é que quando a gente era o top, quando a gente era o mais top, nós resolvíamos os problemas do público muito mais rápido. E passou um certo tempo que a gente já não é mais o canal mais visto em visualizações, apesar de nós termos uma relevância grande, mas a gente acaba não afetando aquele público. E às vezes eu fico na dúvida se isso é bom ou ruim, porque eu também não quero público que... Eu não quero criançado olhando meus vídeos, tá ligado? Até porque o nosso conteúdo não é pra criança. A gente marca no YouTube. Esse conteúdo é pra 18 anos ou mais, entendeu? Mas parece que o jogo inverteu, né? O jogo mudou, a dinâmica mudou completamente no YouTube e tal. E, sei lá, hoje a gente é um canal grande, é um canal extremamente relevante. Eu diria que nós estamos no top 3 de canais mais relevantes de hardware do Brasil ainda, com certeza, sem sombra de dúvidas nenhuma, entendeu? Mas de visualizações, meio que não... Meio que o algoritmo também quebrou nós um pouco, né? Sim, sim. Que a gente parou de fazer algumas coisas, né? Que não tava sendo despeita. E não vou ficar correndo, né? É... É o problema que tu ficar fazendo um monte de besteirinha, vai dar view. Essa é a moral do YouTube agora, né? É que nem agora. A gente acabou de gravar um corte de uma live falando do preço de hardware. Vai dar 500 reais. Vai dar 500 reais. Vai dar muita grana. Vai dar, tipo, 50 mil views, vai ter uma retenção de 80% acima, 80% ou mais, e vai dar 500 reais de aquele vídeo e tal. Então, tipo assim, porra... Mas a gente não faz só por causa disso, tá ligado? A gente faz porque... É uma informação realmente, né? Apareceu uma informação nova e a gente quis atualizar aquilo. Porque se nós gravarmos dia sim, dia não, um vídeo de preço vai dar view. É que tem os tipos de... É, se nós gravarmos todo dia, vai dar view todos os dias. É que o YouTube hoje é aquela parada assim que tu tem que vender aquela... Tu tem que vender o hype, né? Tu tem que ficar sempre no hype. Olha o que eu achei no lixo. Olha o que não sei o quê. E a galera fica naquela parada de comprar esperança e acaba olhando as paradas. E eu não vejo problema nisso. Eu acho que cada canal no YouTube que tem o seu público, cara... Conseguir 10 mil views por dia é muita coisa. Conseguir 20 mil views por dia é muita coisa. Mas tu pode só, pra te comparar, tu vê canal que passa informação não cresce. Canal que vira, tipo, passa entretenimento ou fica passando coisa... Ah, tipo, isso aqui eu achei aqui, isso aqui eu fiz aqui. Olha só, essas coisas assim, cresce. Então, tipo, o público quer o quê? Não quer informação, cara. Não, não, não. Mas, novamente, mas eu prefiro, assim, a gente até tava cogitando de novo resetar o canal do YouTube. Resetar o canal do YouTube. A gente tá afim de fazer umas outras paradas ali, mas a gente tava pensando em resetar o canal do YouTube de novo, né? Segunda vez, outra vez a gente resetou com 200 e poucos mil inscritos. Agora, resetar com um milhão e meio de inscritos, criar um canal novo pra fazer uma pegada um pouco diferente no outro canal e tal. E continuar daqui a pouco com os dois canais ao mesmo tempo. Mas a questão é, cara, ter um canal grande de hardware, eu acho que não é interessante. Eu acho que o que tu tem que focar é tentar ter um canal relevante de hardware. Um canal relevante de hardware é muito mais interessante. Porque, cara, a gente conversa com o fabricante, a gente conversa com o fornecedor, a gente conversa com um monte de gente. E tem uma galera que já falou pra nós, pô, tem canal X e Y, senão que eles são uma piada. Tá ligado? Os caras têm view, mas o que que acontece? Não converte nada. Não converte nada. Porque tu pensa o seguinte, pensa que um cara que tem 100 mil views por dia, 200 mil views por dia, quando ele vai, você já parou pra pensar isso por 5 segundos? O cara tem 100 mil views por dia, 200 mil views por dia, e qualquer outro lugar que ele vai, a relevância dele é zero. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Porque o cara tem 100 mil views por dia, 200 mil views por dia, mas em qualquer outro lugar, em outras mídias sociais, em participação que ele faz em outros canais no YouTube, em qualquer outro lugar que ele vá, a relevância dele é zero. Zero. Isso não chama a atenção de vocês pra alguma outra parada? Isso não bota na cabeça de vocês que tem algo errado? Cara, desculpa, eu não vou escrever aqui pra vocês o que eu acho que é, mas, sei lá, ao meu ver... Tu consegue medir bem a relevância por isso. Sinceramente, eu tô muito feliz com o que a gente conquistou até hoje, eu tô muito feliz com mais de 1.500 membros no canal do YouTube aqui, nesse exato momento, a gente tem mais de 1.500 membros no canal. Acho que, eu não conheço nem, se juntar, acho que todos os membros de todos os outros canais de hardware no Brasil, acho que não dá, os 1.500 membros que a gente tem aqui. A gente tem 1.500 e poucos membros, quase 1.600 na Twitch, mês passado a gente fechou 1.750. No YouTube a gente teve o pico de 2.150 membros no canal do YouTube. Então, tipo assim, a gente nota que o nosso público, o nosso público, a gente tem uma relevância com o nosso público. E isso pra nós é interessante. A gente não quer mais... A gente já teve uma meta, ah, vamos tentar botar 100 mil views por dia no YouTube. A gente desistiu dessas paradas de meta. Eu quero tentar me manter relevante dentro do meu público e deu. É só isso que eu quero. Tu desiste porque tu começa a botar um, dois vídeos, daí, pô, tá legal, daqui a pouco do nada, despenca tudo, daí tu queimei dois vídeos pra quem, entendeu? Tipo, é um bagulho assim, sabe? É meio desmotivador, né? Geralmente é uma desmotivação, às vezes, que a gente passa também pela questão de tu não saber se o teu vídeo vai ser agraciado por enviar a notificação. Exato. Hoje no YouTube, 0.4% dos nossos vídeos são enviados pra galera. Então, 6 mil pessoas recebem a notificação. 0.4! Os vídeos da Shippeart hoje são enviados, as notificações... Aparece no YouTube? São enviados pra 0.4%. Tem 1 milhão e 500 mil inscritos e 6 mil recebem a notificação. É complicado, cara. Se 20% pelo menos já ajudaria, né? Mas, sinceramente, eu não acho que ninguém tem que buscar um canal grande de nada no YouTube. Eu acho que tem que buscar um canal relevante. E a gente mede bastante relevância, como tu comentou, e o pessoal vai em outro lugar, não tem view nenhuma, porque, tipo, o pessoal só bota Shippeart no título dos bagulhos da internet. Já dá muito mais view. O Ronaldo fez uma live lá, botou um Shippeart no título lá, e nós nem tínhamos no bagulho, cara. Sim. Então, tipo... O nosso público vai clicar pra ver, né? Exatamente. O nosso público vai clicar pra ver e tal. Aí tu vê que tem números que não batem, tá ligado? Não batem nem um pouco. Tipo, eu com dois Instagrams, fiz dois, três stories no final de semana, vendi mais que um cara que fez meio milhão de views de um produto. São dados que a gente tem, né? São dados que eu recebi, entendeu? Então, tipo... Sabe por quê, cara? Porque quem importou o produto fui eu, cara. Tipo, daí é complicado. Porque fui eu que enviei o produto pro cara, velho. Daí é complicado, entendeu? Mas, eu acho que tu deve lutar pra ter o teu canal relevante. E o resto, tu vai vindo aos poucos, cara. Pois. E pra hoje, pra patrocínio, infelizmente, o pessoal só vê o número. Não vê o resultado. Aí, depois que eles veem o número e vão bater o resultado e viu... É? É. Daí eles começam... Pô, será que agora vai mudar? Não, é que nem aqui, cara. Nós estávamos fazendo uma negociação aqui antes do Covid, que o pessoal vinha visitar a gente volta e meia. A pessoa que veio aqui falou assim, cara, eu preciso de uma parceria que entregue um milhão de views. Eu falei, cara, eu não consigo entregar um milhão de views pra vocês, cara. E, cara, era um valor bom, cara. Era 20 mil reais, cara. Se eu fizesse um milhão de views pra aquela fabricante, eu ia ganhar 20 mil reais, cara. Só que eu falei, não, cara, eu não vou conseguir fazer um milhão de views, tá ligado? 40 vídeos daqui a pouco. É, eu vou ter que fazer 40 vídeos, vou ficar meses fazendo vídeo pra ti pra ganhar esses 20 mil reais. Uma que eu não quero ficar correndo atrás dessa porra aí, ficar... Eu dou um produto só, como é que tu vai criar 40 vídeos? É, a gente não vai... Pô, a gente não vai ficar correndo atrás desse tipo de coisa, tá ligado? A gente vai fazer o nosso trabalho, entendeu? Mas, cara, sinceramente, eu... Às vezes a gente bate uma depressão, assim, do cara ficar meio deprimido olhando certos números. Mas eu acho que a gente tem que focar na área boa, cara. Nos 1.500 membros, nos 1.500, quase 1.600 subs na Twitch. Nesse tipo de coisa, cara. Focar no nosso público, na nossa relevância. E deu, cara. Tenta criar um canal, tenta ser relevante pra 100 pessoas, tenta ser relevante pra mil pessoas, tenta ser relevante pro teu público e acabou a história, cara. Não precisa tu ser relevante pra, sei lá, um milhão de pessoas. Cara, tu não vai conseguir ser relevante pra um milhão de pessoas, cara. Tu vai ter que babar muito ovo pra ser relevante nesse tamanho, nesse nível, tá ligado? Então, acho que é moral não correr atrás do algoritmo, é moral fazer o que tu gosta. Achar o teu nicho ali e já era, tá ligado? E pronto. Vamos ter certeza.